Bom dia, hoje estou numa zona histórica da cidade de Lisboa para acompanhar o levantamento fotográfico de uma angariação com vista da viabilização da reconstrução imobiliária de um edifício. Todos os negócios imobiliários, quer habitação, quer lojas, habitação como a sua, terrenos e outros são valorizados pelo sítio onde se encontra, ou seja, a localização Lisboa ou Porto, conforme, e a área que possui. Portanto, é importante termos a certeza da área que um imóvel possui. Vamos aqui recolher a medição de implantação do edifício e das laterais em altura para calcular a altura passível de aprovação para construção na Câmara Municipal de Lisboa. Na realidade, vamos revitalizar um espaço abandonado e dar o valor a um imóvel que se encontra morado há muitos anos, garantindo este negócio ao vendedor e ao comprador, que, a área válida para a reconstrução é garantida na Câmara Municipal de Lisboa. Concluída que está esta etapa, vamos aguardar pelo relatório do Popógrafo para, juntamente com a Câmara de Lisboa, dar-nos rumo a este projeto de realização urbana. Já sabe, se tem um imóvel para vender e pretende avaliá-lo antes da venda, contacte-me para este número, por favor. Por hoje é tudo. Restam desejados a continuação de um bom dia e até à próxima.